Olá pessoal, vim aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim aqui com a abertura de caixa do ciclo 6, tá? Do kit do dia das mães. Nós éramos os primeiros e agora nós somos aqui o meu setor, o ciclo abre um dos últimos, né? Nós somos os últimos dos últimos, mas bora lá! Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Vocês vão ouvir de vez em quando o barulhinho de moto, né? Porque eu não vou cortar o vídeo. Porque, gente, eu já tentei gravar várias vezes, mas sempre passa uma moto, sempre o carro do ovo, o carro do... De tudo. Passa tudo aqui. Então bora lá pra caixa que é o que eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Tá um pouquinho pesada, ó. Não peguei muita coisa, por quê? É... Eu tô assim, não que eu esteja me focando, mas teve uma mudança aí um ano atrás na minha vida, né? Eu fechei meu escritório, tô trabalhando só com consultoria e a maioria dos meus clientes... Um dia eu faço um vídeo pra vocês, pra gente conversar sobre isso, e a maioria dos meus clientes era lá naquela região. E aí eu comecei a me focar mais no digital. Então eu vendo no presencial também, né? Vendo e vou apostar em alguns kits daqui do Dia das Mães, porém eu tenho um estoque bom. E eu também vou fazer os meus próprios kits. E quando eu fizer, se der tempo, acredito que dê, eu venho trazer aqui pra vocês, tá? Então bora aqui pra abertura de caixa. Então é isso, eu tô me focando bastante no digital. Inclusive eu sempre deixo o link da minha loja aqui, ó. Loja Natura, loja Avon, na descrição do vídeo, tá? Então bora lá começar pra ver o que que eu peguei aqui, ó. Peguei um kitzinho de Luna. Todos eles vêm com a caixinha. Com a caixinha não, com a sacolinha, tá? Vem aqui o Body Splash. O kit de Luna vem com esse daqui, tá? Inclusive eu já vendi dele. Até mostrei lá no meu Instagram. Me siga lá, é arroba leilacacosméticos, tá? Ó, vem o Body Splash do Luna Radiante. E junto vem a colônia clássica, tá? É, que é aquela tradicional. Então esse daqui foi um kitzinho. Sem contar que também, se quiser, depois dá pra deslembrar, né? Vender separado. Vendi o Del Corporal. Eu tenho uma cliente que gosta muito desse Luna Radiante. Como eu disse, né? Eu vendi aí pra ela já. E aqui você vende separado. Eu sou apaixonada por esse daqui, ó. Luna. Peguei aqui um kitzinho de Revelar que vem a colônia. Com o Del Corporal, tá? Ó. Gostaria de pegar mais? Gostaria. Principalmente o Revelar. Porque o Revelar é um que não fica o tempo todo no portfólio, né? Mas realmente é porque no momento eu quero cortar gastos. Mas, se desse, eu queria pegar, assim, um estoque bem grande, porque os kits do Dia das Mães estão maravilhosos. Ó. Um Essencial Ato, que também tá num preço maravilhoso. E esse daqui vai ser sucesso, viu, gente? Tô distribuindo a amostrinha pra todo mundo. E o que eu faço? Como eu já fiz pedido, eu tirei fotos, né? Já enviei pra alguns clientes meus e já tenho alguns vendidos. Só que acontece o seguinte, quando eles forem me pedir e eu não tiver, eu pego pelo Espaço Digital. Pra não precisar, de repente, juntar aí os 80 pontos. Agora, se der os 80 pontos, eu pego pelo Capta mesmo, né? Mas o Espaço Digital já tá com todos os kits liberados lá, tá? Agora aqui temos mais um kitzinho. Ó. Esse daqui é o de pitanga. Vem o frescor, né? Que é a colônia. Aí vem aqui o hidratante. Só que esse hidratante não é aquele grande de 400ml. Esse é o de 250ml, tá? E vem aqui o óleo trifásico também no tamanho normal, que é o de 200ml. Tá aparecendo aqui? Tá. Mas não faz mal, né? Aí vieram aqui amostrinhas do Essencial Ato e do Luna Coragem. Veio também... Veio também... Gente, eu só não lembro. Eu acho que é, tá? Não tenho certeza. Se uma caixa dessa de sabonete é do sarrafo, tá? Porque tem lá o sarrafo pra aproveitar, maravilhoso. Né? Mas eu não lembro se uma caixa foi pedido e a outra foi... Olha, veio até uma abertinha aqui, ó. Eu não lembro se foi uma pedido e a outra do sarrafo, mas tem duas aqui. Eu sei que uma eu peguei, a outra eu não me recordo de verdade. E essa daqui, gente, é... Eu nem falei, né? Capim, limão e hortelã. Olha, deve ser uma delícia. Não experimentei ainda. E vem aqui... Essa daqui é de cliente, tá? Uma caixinha de sabonete desse de Ecos Maracujá. É, não é Maracujá, né? Vem Maracujá, Andiroba, Açaí e Castanha. Deixa eu ver se consigo abrir aqui com cuidado para não estragar aqui. Calma aí. Para não estragar a caixinha. Aí eu abro assim, ó. Porque se a gente pega com a mão, amassa aqui, né? E é de cliente. Ó, gente. Essa amarelinha vem com esses daqui, tá? E o Maracujá e esse daqui, que é o Castanha, ele é o esfoliante. Os outros dois do meio são cremosos. Vocês não têm noção do cheiro que é esse Ecos. Não, tem sim, né? Se vocês já experimentaram. Agora, peguei aqui, ó. Sacolinha. Eu não peguei combo, gente. Por quê? Eu já tenho bastante da P. Da Mini também eu tenho. E aí eu gosto dessa daqui, que é a PP, tá? É a que eu mais uso. Então, eu peguei. Aí veio aqui também, ó, de resgate de pontos. Veio aqui sacolinha de presente. Essa daqui é daquela... Deixa eu olhar aqui. Essa daqui tá bem parecendo aquela... Gente, eu não estrago esses saquinhos, viu? Inclusive, eu tenho vídeo aí. Eu reaproveito tudo. É, fica que eu faço tipo uma sacolinha pequenininha, que é pra colocar produtos pequenos. Inclusive, no meu vídeo também tem aí no canal, ó. Qualquer coisa vocês me pedem que eu coloco aí pra vocês. Fazendo tagzinha com essas das sacolinhas aqui também, que eu não jogo fora, tá? Aqui eu reutilizo tudo. Ó, um dos presentes veio com essa sacolinha. E deixa eu ver. Um, dois, três. Vieram com essa sacolinha. Que é a melhor, né, gente? Porque a que eu falei que eu tenho bastante é desse tamanho. Que, se eu não me engano, é a P. Isso. E só que o fundo dela fica bem molinho. E aí, não comporta bem os produtos, né? Mesmo porque essa sacolinha é pra colocar uma quantidade maior de produtos. Então, acaba o fundo ficando arriado. Ó, e vieram mais duas. E veio aqui, gente, revista. Ai, eu tenho... Eu tô com uma saudade de gravar revista pra vocês. Eu acho que eu vou começar a gravar de novo, gente. Ainda que atrasada, né? Porque o meu ciclo aqui é um dos últimos. Mas eu tô querendo, de repente, aí fazer uma... Gravar pra vocês novamente. Vamos ver se essa daqui também tem Dia das Mães. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Porque o ciclo seis e sete, eu sei que vai ser Dia das Mães. Esse daqui não, é Dia do Amor. Já é Dia dos Namorados, gente. Sério isso? Paunilha. É, eu acredito que é isso, ó. Dia dos Namorados. Porque aqui não tá escrito Dia dos Namorados. Mas eu acredito que seja Dia do Amor, ó. Né? Eu nem peguei a revista porque tava no fundo da caixa. Tô vendo aqui com vocês. Presente, humoradoso. Olha, já amei esse daqui do humor próprio, ó. Delícia. Mas é isso, gente. É do Dia do Amor. Dia dos Namorados, já. Então, só teremos aí pro Dia das Mães, é o ciclo seis e o ciclo sete, tá? É, por enquanto esse daqui é meu pedido do ciclo seis. Não sei se vai ter mais algum, mas com certeza se tiver, eu trago aqui pra vocês. Então, foi esse o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.